Como formatar o PC sem CD Open Drive de Instalação Botão Iniciar Configurações Vale mencionar que você precisa estar na máquina para fazer isso, tá? Você não vai conseguir formatar o seu computador Do zero, sem estar na máquina alugada Vá em Atualizações e Segurança Recuperação Restaurar o PC Clique em Começar Agora Você vai colocar Remover Tudo O Windows vai ser reiniciado E assim você vai conseguir formatar o seu computador